Uma hora, nove minutos na capital amazonense, atenção estudante, principalmente você que participa do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus. Hoje é o último dia para fazer o recadastramento e a Tatiana Sobreira vai trazer informações na tela do programa da comunidade neste momento. 1h10. Olá Tatiana, quem é que está com você aí? Vamos conversar com a diretora-geral da Escola de Serviço Público Municipal, Luísa Bessa. Diretora, é preocupante ou ainda dá tempo até o prazo, até hoje? É, o prazo até hoje, até as 19 horas nós estamos aqui. Mas não precisa o estudante, o bolsista, vir aqui. Ele pode fazer do seu trabalho, da sua casa, das lan houses credenciadas. Ele deverá vir aqui só se tiver algum problema. Mas ainda assim nós montamos também uma espécie de lan house. Vamos verificar aqui. E vocês aqui na Universidade Newton-Lins têm todo um aparato. A senhora fala que esse lan house foi em benefício para que não tenha desculpa de quê? De dizer que não fez o recadastramento porque não estava conseguindo em casa, porque não tinha um computador, porque não tinha um espaço. Nós temos um espaço aqui disponível para qualquer um vir, como nós estamos vendo. Não conseguiu fazer do trabalho, não tem acesso em casa, não quis ir à lan house. Porque nós temos um convênio com as associações de lan house. A prefeitura tem um convênio com lan house em toda a zona geográfica da cidade. Mas quer vir aqui, está perto daqui, pode vir. E tem uma outra sala também que vocês, são mais de 16 mil alunos beneficiados com o Bolsa Universidade Municipal, né? Por alguma razão ele está dando inativo, está dando desligado, ele não está conseguindo fazer de casa. Nós temos aqui uma sala com analistas fazendo essa recepção, verificando qual é o problema, por que ele está inativo e pedindo a documentação. Porque ele tem que apresentar uma documentação de que ele tem um vínculo com a instituição, né? E aí a gente então resolve a questão aqui. Quais são os problemas comumente que acontecem no cancelamento do Bolsa Universidade? CPF inválido, ele está com CPF inválido, ele nunca cuidou de validade, a Receita Federal. Ele foi reprovado e ele está para nós desligado. A instituição informou que ele foi, mais de 50% das disciplinas dele, ele foi reprovado. Então, pelas regras do programa, ele está desligado. Então, existe um conjunto de situações, né? Que ele não fez a matrícula um semestre, ele precisa se matricular todo semestre. Se ele for suspender o benefício, ele tem que vir aqui e dizer e ele não faz essa prática. Então, em geral, às vezes o bolsista, ele tem a bolsa concedida e ele negligencia os deveres dele também como bolsista. Então, esse caso de recadastramento é muito importante para a gente saber quem é quem. E a gente, inclusive, estabelecer claramente as regras do processo do programa. Tá certo, obrigada. Amaral, valendo lembrar que o prazo vai até as 19 horas, se houver congestionamento de internet, não tem problema. Vem até aqui à Universidade de Newton Lins, onde tem todo um aparato da rede municipal também aqui instalado para o beneficiário direto, que é o bolsista da Universidade Municipal. Amaral, retorno com você. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações. Uma hora, 12 minutos. Está na hora da gente falar de comunidade. Vamos trazer, neste momento, na tela do programa, agora, a denúncia de moradores da redenção. Obras inacabadas. Ficaram pela metade mesmo. Aliás, nem chegaram a mudar um pouco do aspecto do bairro. Moradores estão reclamando disso e também da falta de coleta de lixo. O lixo, aliás, é um dos grandes problemas como você vai acompanhar na tela do agora. Solta aí, diretor. Faz seis meses que os trabalhos de infraestrutura chegaram por aqui, mas ficaram pela metade. É por isso que Jacqueline reclama. O bueiro está entupido e o mau cheiro incomoda. Aí fica ali aquela... o fedor demais, entendeu? Vai bater na cozinha da gente, aí a gente fica aqui com as mãos sem fazer nada. Mas não é só isso. Também faltam asfalto e meio fio. E quando chove, piora. Cada vez que chove, entra dentro só ser bem fraquinho, mas ainda fica a lagoa aqui no meio da rua. A gente precisa trabalhar, pode lavar os carros, mas quando vem tem que sujar o carro e lavar de novo. A iluminação pública é outro problema. Segundo os moradores, algumas lâmpadas estão queimadas e as que sobraram são insuficientes. Eu que tive de botar uma lâmpada ali, entendeu? Que em algo já fumo assaltado aqui, levou um carro meu, levou muita coisa daqui da minha casa. E a gente quer que eles tomem uma providência e ajeitem pra gente aqui. E ainda tem o lixo. Boa parte dele vai parar no Igarapé. A coleta de lixo só é feita na rua principal. Uma estratégia dos moradores foi colocar essa placa que chama bastante atenção para que o lixo seja jogado somente aqui. Mas nem todo mundo respeita o horário de coleta e o lixo fica acumulado. Animais domésticos espalham as sacolas pela rua 25, que por causa da sujeira já mudou até de nome. O carro do lixo, a coleta, não entra aí dentro. Porque infelizmente não dá pra entrar, porque a rua é muito estreita, muito pequena, entendeu? Não tem condição de entrar o carro. Então é por isso que não entra até lá. Então todos os moradores de lá pegam o lixo e jogam aqui na frente. E aí fica essa situação, o lixo como você tá vendo ali. Cachorro pegando, fica céu aberto. Enquanto isso, sobra pouco espaço para o Matheus. Aqui nessa parte é muito lixo, fede. Quando a gente joga a bola aqui, a bola cai pra lá pra baixo e não dá como a gente pegar. Porque aí tem um bocado de doença aí. Uma situação que precisa ser resolvida. Não adianta. A gente sempre cobra aqui. A Seminf disse que vai resolver a questão. Fico me perguntando quando, porque tem que resolver o mais rápido possível a parte de infraestrutura. A gente percebe nas imagens que o bueiro, que foi há pouco tempo feito e instalado, a obra parou, ficou pela metade e o bueiro já tá entupido. E entope por quê? Porque não tem asfalto, chove, carrega todo o lixo pra dentro do bueiro que tá desse jeito. Olha a placa da Seminf lá, jogada no chão, começou e não terminou. Agora tem que terminar. A pergunta é quando? Os moradores se fazem essa mesma indagação. Então, ficam lá, quando é que será que vão voltar aqui pra terminar o que começaram? Tava ficando tão bom, mas de repente abandonaram, não vão fazer nada. Em relação ao lixo, deixa eu explicar uma coisa. Não é porque o caminhão não entra que não dá pra ter uma alternativa. Pra você observar como uma falha na prestação de serviço, cria um outro problema, que é a lixeira viciada. Ou seja, o morador tem que colocar o lixo lá, depois eu falo da iluminação pública, segura aqui o lixo. O morador tem que trazer o lixo pra cá, porque não tem condições do caminhão entrar. Dá outro jeito, meu amigo. Mobiliza carrinhos de mão, pede pro gari ir lá dentro, pega tudinho no horário certo e traz pra fora. Tem que dar um jeito. O que não pode é a falha do serviço gerar um outro problema, que é a lixeira viciada. Sabe, sempre tem uma solução melhor do que essa aqui. Eu garanto, sempre tem uma solução que é melhor do que essa aqui. Ainda tem o problema da iluminação pública. Existe uma taxa que é paga, que é recolhida, é uma contribuição para a iluminação pública, que cada morador que paga sua conta de luz vai encontrar lá essa contribuição e ele faz. Precisa ser investido. Precisa haver investimento pra que o morador não faça isso aqui, ó. Um improviso, sendo que ele paga o valor dessa lâmpada aqui todo mês. É brincadeira, né? Tá registrada aqui a denúncia dos moradores e nós vamos continuar acompanhando este caso. Uma hora e 17 minutos. O que é que vem pela frente aí, diretor? Não dá mais tempo? Muito bem. Você de casa, obrigado pela audiência. Assim a gente tá encerrando esta edição do Agora, o programa da comunidade. Agradecendo muito a você que ligou e participou conosco aqui de toda essa edição. Quero lembrar que aqueles que mandaram fotos pelo WhatsApp, que mandaram sugestão de reportagens, nossa equipe já está de posse dessas informações. E ao longo do dia, a gente vai continuar dando respostas a você que participa com a gente, nos dá o prazer da sua audiência e principalmente da sua confiança. 1h18, fiquem com imagens da fuga da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O programa Agora volta amanhã às 11h20. Eu espero você. Até lá! 1h18, fiquem com imagens da fuga da cadeia.